Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal e dessa vez, como vocês puderam ver, é a continuação do vídeo anterior que a gente faz uma maquiagem pele madura. Trouxe uma maquiagem com bastante glitter, bastante brilho porque pele madura também pode usar glitter. Começo com uma tonalidade de marrom claro para poder fazer a transição para o marrom mais escuro e aí eu estava usando o pincelzinho 136 da Makeup, agora com o marrom mais escuro eu estou usando o 132, que é menorzinho. Quanto mais escura a cor, menor o tamanho do pincel de esfumar. E esse mesmo marronzinho é o que eu vou usar por toda a pálpebra para poder fazer o meu fundo marrom para receber o glitter. Essa maquiagem é uma maquiagem bem fácil, bem rapidinho e a lista de materiais, como sempre, vai estar aqui no box de informações. Eu venho sempre dando uma esticadinha na pálpebra, né, para que a minha sombra possa penetrar, inclusive, aonde a gente tem o acúmulo de pele. Trago até o cantinho do meu olho, me preocupando para não ficar nenhum espaço em branco. Como o meu glitter é na cor bronze, o fundo marrom ajuda a aparecer ainda mais essa cor. Volto com o pincel que eu usei na primeira cor para dar uma esfumadinha na borda, ter certeza que não está nada marcado. Esse é o 136 da Dye Makeup, tá sem sombra, tá, gente? Agora, esse glitter, se eu não me engano, é da Outdoor Grow, vou deixar aqui embaixo. E eu fiz uma laminha dele com a colinha de glitter da Bruna Tavares. E aí, eu vou aplicando com o pincel de Cerdas Sintética, esse é o 132WS, se eu não me engano, da Dye Makeup. E aí, eu me certifico que está entrando em todos os cantinhos do olho, né? Já como eu falei para vocês, é um olho que tem o acúmulo de pele, porque a pele madura, os olhos geralmente são assim. Aí, depois que eu apliquei com... Eu tiro o excesso agora, ó, do glitter que caiu na pele. Venho iluminando um pouquinho abaixo da sobrancelha, para dar um destaque ali para a sobrancelha, ajudar a levantar o olhar. Eu não mostrei a sombra aí, mas é um tonzinho de creme. Venho com o vex, o cílio dela é bastante... Bastante reto, né? Mais para baixo, inclusive. Então, eu venho já dando uma subidinha, que é para poder encontrar bem com os cílios puxiços. Estou usando uma máscara da Alicia Academy, pode ser qualquer máscara que você tiver, é só realmente para pintar os cílios. Venho com uma sombrinha clarinha, um marrom também. E para não pesar esse olhar, eu uso essa sombra clarinha, tá, gente? E aí, eu vou passar na minha... Abaixo dos meus cílios inferiores, não vou usar lápis de olho nem nada. Vou deixar na cor natural da pálpebra. Venho pintando os cíliozinhos de baixo. Abaixo é bem simples, quanto menos a gente carregar, mais bonito fica o olhar da pele madura, tá? Pelo menos é a minha preferência. Venho agora com a pomadinha para acertar a sobrancelha, onde tem as falinhas. Não desenhei muito a sobrancelha dela, resolvi deixar do jeito que é, que ela já tem uma micro antiga. Eu só realmente passei o marrom em cima, né? A minha pastinha, que é para poder deixar essa tonalidade mais próxima do fundo de cabelo dela. Até porque a sobrancelha dela está um pouquinho acinzentada. E aí, eu não me preocupei em fazer muitos desenhos, que às vezes eu acabo fazendo. Eu deixei o olhar dela mais natural, da forma que ela sempre costuma usar. Sempre dando leveza no início, mas deixando ela desenhadinha também, tá? Vou usar também uma máscara de cílios. Não me recordo o nome agora, mas vou deixar aqui no box de informações. Se eu não me engano, é a Beguili. É sim, é a Beguili da MAC. E um cílio com efeito natural, esses mais trançadinhos que eu gosto, que eu acho que ajuda a levantar o olhar. E pele madura, tudo que a gente puder usar para dar uma levantada, é fundamental. E aí, esse é o resultado. Uma maquiagem com glitter, ela ficou graciosa. Porque eu fico com medo de glitter não combinar. Mas eu achei que ficou incrível. E é isso, gente. Espero que tenham gostado. Um super beijo. Não deixem de curtir o vídeo. E até a próxima. Tchau, tchau! 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 Tchau!